Hora do recado do telespectador. Dá tempo, meu diretor, de volta das férias. Olha, rapaz, que fotão. Oi, Nico, tudo bem com você? Tô joia, Maria. Nico, oiê, peço que você nos parabenize pelas nossas bodas de ouro, ou bodas de ouro, 50 anos de casamento, Lamoni, aí você tem que respeitar. Aí está todos os meus filhos, estão eles aí, que são minha vida. Olha, os amo demais, tenho muita vontade de conhecer você pessoalmente. Ô, Maria Glicéria, mas é tão fácil me conhecer pessoalmente. Ela é lá de ouro verde, Minas. Você já esteve lá entregando prêmio, né? Pro verde? Você falou isso, tia. Não? Eu falei que você já esteve lá. Maria Glicéria, estão todos os filhos dela. E tem um espaço pra mim nesse cantinho ali, sabia, Lamoni? Tá faltando eu aí pra dar uma roupagem colorida nessa foto sua, viu, Maria? Da sua família? Pode marcar um fim de semana. Eu vou com a minha família almoçar com você, volto pra trás. É, isso aí. Faz sobremesa, pudim, sugestão, pudim. Não é pudim não, pudim. Ou doce de figo. Se souber fazer, né? Se o doce de figo for ficar amargando, você não faz também não. E o pudim, a calda dele. Cuidado, hein, se deixar a calda passar e margar também, eu falo na hora, na mesa. Eu sou inconveniente. Hã? Falo. Sou enjoado? Não, sou verdadeiro. Vamos parabenizar pelas bodas. Parabéns a você. Essa data que ele... Aí voltou o diretor que canta. É isso que é bom no balão geral. Aquele outro diretor que tava aí, ele é bem desanimado, né? É? Nossa, tudo dele é macarrão na chapa. Um beijo pra vocês aí. Oi, Nico, boa tarde. Não deixo de te assistir até no serviço do salão. Ó, ó. Como é que faz? Coloca na fanpage da TV Leste no Facebook. Acompanha o programa tempo real, ó lá. Tô te acompanhando, um beijo, te adoro. E ali, ó, ó lá, na televisãozinha, ó lá, lá, maninha. Em cima, a pessoa chega lá. Qual o negócio que você vai fazer? Eu quero que você ponha a base. Qual cor? Aí, enquanto a pessoa vai escolhendo a cor, ela vai escolhendo e olhando ele lá. É... Cor de chocolate. Esse aqui que eu quero, ó. Tava eu e o Fantone Pesso. Rafaela Abraão. Um beijo pro você, fia. Oi, boa tarde. Niquanto foi o aniversário da minha pequena Alanis. Um aninho. Adoro o Balanço Geral. Eu e a Alanis te assistimos todos os dias. Você sonota mil. Eliane, um beijo pra sua filhinha. Um aninho. Eita! Tem muita vida pela frente. Que Deus te abençoe, lindona.